Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito Pra ela, juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sela com beijo Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sela com beijo Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sela com beijo Então fechou, o trato tá beijo Aqui não tem assinatura, gente, sela com beijo Errou 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 É a ponta e a ponta.